Música Unanimes ao pé da cruz pedimos com fervor Nos manda hoje ó Jesus o bom consolador Sim, manda outra chuva ó bom salvador E com tua chama destrói de nós o mal Oh, dá-nos a chuva do consolador Ao povo teu inflama com poder celestial Ao ouvir o fogo, o furacão, o palmo a nos descer Que possa cada coração o tempo dele ser Sim, manda outra chuva ó bom salvador E com tua chama destrói de nós o mal Oh, dá-nos a chuva do consolador Ao povo teu inflama com poder celestial Mediante a fé e a oração do céu tu abrirás O óleo santo da unção em nós derramarás Sim, manda outra chuva ó bom salvador E com tua chama destrói de nós o mal Oh, dá-nos a chuva do consolador Ao povo teu inflama com poder celestial Pedimos nós o mal Pedimos nós agora te ou queima todo mal E vivifica-nos aqui com fogo celestial Sim, manda outra chuva ó bom salvador E com tua chama destrói de nós o mal Oh, dá-nos a chuva do Consolador Ao povo teu informar com o poder celestial